Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te dar 7 ideias utilizando marshmallows para decorar festa infantil. Então vamos lá conferir? Lembrando que eu vou deixar o link dos sites que eu vi aqui no box de informações, tá bom? Então essas imagens são do Pinterest, quem quiser conferir eu vou deixar aqui, tá? o link de cada imagem. Bom, então nessa primeira imagem que a gente tá vendo, nessa primeira ideia, foram feitos pirulitos com marshmallows. Então a pessoa usou aqueles marshmallows branquinhos, né? E para decorar um pouquinho ali embaixo, né? Para dar um efeito legal, foram utilizados aquelas bolinhas coloridas, né? Comestíveis, eu não sei o nome agora, acho que é confeito, uma coisa assim. Então para fazer o pauzinho ali do pirulito, né? Foram utilizados canudos plásticos, tá? Ou então pode utilizar palitinho de churrasco, mas vocês vão encapar ele para ficar mais bonitinho, né? Vão decorar. Então é só fixar ali no marshmallow e servir aí para criançada, né? Vai ficar super bacana também e bonitinho. E vai dar um detalhe bem legal aí na mesa dos convidados. Olha só, gente, nessa próxima imagem a gente tá vendo um buquê de flor, né? De flor, entre aspas. Foram utilizados aí vários marshmallows. Eu quero reproduzir essa árvore na próxima festinha do Jonathan, né? Fechinha de aniversário. Então eu quero tentar reproduzir. É só comprar aquelas bolas de isopor, né? Tem para vender aí em qualquer papelaria ou bazar também. E é super baratinho aquelas bolas de isopor, né? Então para prender o marshmallow, tu vai utilizar palito de dente, né? Que ele é mais fininho. Então vai fixar o palito de dente no marshmallow e consequentemente na bola de isopor, né? Então vai dar um efeito bem legal também. E para fazer o caule aí da flor, tu vai utilizar qualquer coisa aí que dê para fixar na bola de isopor e no vazinho embaixo, né? Para decorar também pode utilizar, fazer um laço de cetim também para poder estar decorando para ficar mais bonitinho, né? E o vazinho tu pode decorar também com papel, aquele papel crepom e encher de balinha ali o vazinho com o MM. Então fica bem legal também. Olha só, na outra foto que a gente está vendo foram utilizados marshmallows para fazer bolo falso, né? Bolo falso não. Fazer bolo para festa infantil ou chá de bebê, né? Bolo para o chá revelação também. Então é só colocar um monte de marshmallows aí em volta, prender com uma fita de cetim bem bonita e servir aí para os convidados. Vai ficar bem legal também para poder enfeitar a mesa principal, né? Eu acho que fica bem gostoso, eu adoro marshmallow. Na próxima fotinho também foi utilizado aí marshmallows para fazer um centro de mesa com flores. Então um vazinho de flor para poder enfeitar aí a festinha, né? E é super fácil de fazer, gente. É só pegar um vazinho aí que tu não esteja usando, né? Vazinho de barro ou vazinho de plástico também. Coloca aquelas gramas falsas, né? Dentro do vazinho, que elas de isopor. Então é só pregar o palitinho, enfeitar com uma fitinha. E os marshmallows tu vai prender com palito de dente também, né? Fica bem bacana. Na próxima imagem a gente está vendo uma jarra cheia de balinha. E ali também foi colocado, fizeram pirulito de marshmallow, né? Então para poder decorar aí tu vai molhar o marshmallow nesses confeitos. Vai colocar dentro da jarrinha e pode fazer também um lindo centro de mesa. Vai ficar bem bacana, bem bonito para decorar. Olha só, na próxima imagem foi feito um pirulito também de marshmallow, gente. Com aquelas tripinhas de marshmallow, né? Então fica super bacana. Parece que é um pirulito de verdade, mas não é. Então ali tu vai fazer uma tagzinha para poder enfeitar. E colocar um lacinho ali da cor que tu quiser, né? Então fica bem bonitinho também para estar decorando outra festa ou para dar de lembrancinha também. E na última foto que a gente está vendo também é de lembrancinha, né? Para dar para os convidados. Tu vai colocar um marshmallow espetado no palito, né? No palito de churrasco também. Então vai colocar vários marshmallows ali e vai estar fazendo aí uma menininha ou um menininho, né? Com EVA. Com EVA vai estar construindo aí um bonequinho. Então para proteger aí a lembrancinha tu vai usar aqueles pacotinhos, né? Saquinhos plásticos. Então fica bem bonitinho também para presentear aí de lembrancinha, né? Ou para enfeitar a tua festa. Bom pessoal, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias, tá bom? Se quiserem a parte 2, me avise aqui nos comentários. E se tu gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E de me seguir lá no Instagram, é arroba Viviane Silva Mix, tá bom? Então, tchauzinho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.